E aí pessoal, tudo bem? Hoje é o dia 366 da nossa viagem e a gente veio conhecer a Cascada El Choro aqui no Equador O dia acabou de entrar nela e eu vou mostrar agora pra vocês um pouquinho desse visual maravilhoso O Zedinho tá aí, ó Tem 5 metros de profundidade esse poço O Zedinho foi tomar banho lá no meio E ela tem 100 metros de queda Olha só que maravilhosa que é essa água E ela vai descendo aqui pra baixo É muito bonito, muito bonito mesmo Espero que vocês tenham curtido Tchau Continua acompanhando a gente aí